O Lima Duarte, quem esteve lá foi a Tata Werneck, a nossa Tata, não é isso? Você vai acompanhar agora essa história do Lima Duarte. Aí, pode rodar, por gentileza. Vamos lá. Tô gravando. Tô gravando, rapaz! Eu tenho problema de continência unidária. O idoso conta com várias pequenas leis para facilitar o seu dia a dia, mas tem um direito fundamental que o idoso não tem. É o direito de mijar na rua quando acometido pela tal da incontinência urinária. Eu sou o Tunico Pereira. Estão pegando meu pé, meu caro tigre. Essa semana eu estive fora do quadro e ganhei, obviamente, esse quadro aqui, que se chama Tunico Show. Essa semana, a celebridade que ficou estampada em todos os noticiários dessa semana foi meu querido amigo Lima Duarte. Deu uma declaração de que ficou um pouco insatisfeito com o seu personagem. Ele queria fazer algo mais popular, algo mais brasileiro. E acabou recebendo um personagem mafioso italiano. Seja bem-vindo ao Brasil, Dom Pepino Sartre. Gratio. Dandagratio. Além disso, ele também reclamou de um certo ato de uma colega de trabalho chamada Tata Verdeck. A marca mata a polícia. A marca faz risoto, risóleo e espetone de gente humana. Não entendi. Ela fala muito rápido e ele não consegue entender. Gente, eu cheguei aqui pra ajudar meu amigo, uma andadinha só no Paz de Verão, né? Sacanagem, aquela aqui. Eu não tô entendendo nada. Te dou toda a razão, viu, senhor? Vamos apresentar a nossa caberneta aqui e ver o que ele tem pra falar cara a cara, frente a frente. Vamos correndo, correndo, parece que chega lá, vem. Rapaz do céu, ó. Nossa, ela anda assim mesmo? Vixe Maria. Viva do ar. Ih, grande lima. Eu sabia. Quer tomar um cafezinho? Vamos lá, vamos lá, vamos tomar um cafezinho. Vamos embora, vamos embora. Não, vamos, vai. Vamos andando aí. Eu sou o Tunico. Você é o Tunico. Ele tá bem, não é? Ele tá lá meio doido. Agora ele tem um canal lá no YouTube que é as Tuniquices do Pereira. Ele tem? A vida é vivida na hora, nem antes, nem depois. Só um minuto aqui, sentar aqui em lugarzinho sempre. Vou dar um cafezinho. Esse meu quadro aqui, o senhor Lima, é um quadro em que eu vou falar sempre com os mais velhos da TV Globo. Sempre com muito respeito e carinho. Pois não. O senhor tem sempre os mesmos hábitos. E você muda o seu. Eu não mudo porque eu já sou velho. Eu também sou velho. Se eu pegar cachaça, me dê, papai. O teu personagem aí tá muito histérico. Vai mais calmo um pouquinho. Eu sou meio louco. Adoro calcinha. Uma pessoa muito interessante. Um grande amigo meu. Trabalhamos juntos há muitos anos. Inteligente, muito culto. Embora por disfarçar a cultura nessa baboseira aí. Trepada boa é quando os dois se comem até desaparecerem um dentro do outro. Ele tá revoltado porque as pessoas estão distorcendo todas as entrevistas dele. Já aconteceu do senhor também? Não, só anunciaram a minha morte. Que evidentemente não aconteceu. E aproveito a oportunidade para agradecer aos que de alguma maneira se interessaram em saber se eu tô vivo. Só houve uma coisa de realmente ruim. Que eu tenho uma filha que tem problemas cardíacos. Quando ela recebeu a notícia ficou seriamente abalada e até enferma. Essa grosseria pode chegar a esse extremo dramático e desinteressante. E é uma estupidez. A mina me oferta, pode anunciar. Morrer, tudo bem. Todos nós vamos. É verdade, viu? Disseram que o senhor não está contente com o seu personagem na novela? Não. É que é um personagem eventual. Eu entrei para fazer uma participação especial. E o personagem se alingou, se alongou muito até o final da novela. Que eu tô indo para o Rio gravar. Não paro nunca de trabalhar só um verdadeiro relógio coco. Trabalho o tempo todo e a todo vapor. Mas eu tentei fazer um personagem vivo. Um personagem que eu conheça. Um personagem daqui de São Paulo. Dessa colônia que construiu esse estado tão maravilhoso. Não era um personagem italiano. Era um personagem do Braz. Pelo amor de Deus. Então tentei fazer. Paraisópolis é o futuro. Eu tenho certeza que fiz um personagem bem paulista. Já que a novela se chama Paraisópolis. Completamente. Também disseram que o senhor está meio c**** com a Tata Werneck. O senhor não consegue entender nada do que ela fala. Eu amo a Tata Werneck. Ela é uma atriz muito interessante. Tanto interessante que se você não entender o que ela fala. Mesmo assim você vai dar risada e se interessar por ela. Porque ela tem uma empatia espantosa. E isso é maravilhoso. Simplesmente sabe o vovô Pepino? Aquele vovô que a gente conheceu lá. Sim. Simplesmente ele está no Brasil. E ele quer viver. Quer ver a netinha dele. Que no caso sou eu. Não vou te encontrar com ele não. Não entendi. Então eu vou proporcionar agora o encontro do senhor Lima do Arte com a nossa Caca Werneck. Vem pra cá menina. Olha lá a nossa Caca Werneck. Oi Lima, Lima. Aqui que a gente trabalha no mesmo novela que a gente faz umas coisas muito legais. A gente faz junto gente. Aquela aqui. Tá engraçadinho. Putz. Aconteceu como acontece com a Tata. Não entendi mas achei bem interessante. Vamos pegar a ideia. O que? Agora desça. Tá arrumando o cenário. Não é? Fica uma encheção. Tá bom cara. Tá enquadrado. Vamos. Vai encherrar que ela queria fazer um desafio. Vou falar rapidinho. Um verso, um poema. Uma coisa. Uma história. Deus perguntou pro Deus qual doce. Mas Deus perguntou pro Deus. Deus te mandou pro Deus. Que doce mal do que o doce. Doce de batata doce. O que você acha sobre isso? Cansou um pouquinho o personagem. Eu amo a Tata Werneck. Tô p*** com ninguém. Nem com a vida que me oferece mais razões pra ficar p*** eu tô. Como por exemplo. Isso aqui te chateia. Só o teu hálito me chateia. Mas o que você não tá chato? Mas o que você acha que você acha que você quer falar? O personagem é bom. Tá legal. Mas tá muito comprido. Já esticou. Me dá uma dica. Eu preciso aprender um pouquinho. Alguma coisa que aconteça. Que seja um fato. Que tá me dando pra gente desenvolver. Boa sorte. Muito obrigada. Eu vou sentar a vista que ele também deu boa sorte. Então vai dar tudo certo agora pra mim. Obrigada Lima. Disponha. Disponha. Oi. Que esse é o melhor momento do show. Tchau pessoal. Valeu. Tchau tchau. Tchau meus amigos. Tchau. Um prazer. Ó os telespectadores. Um abraço e boa sorte pra vocês e pra todos nós. Tchau.